Olá, meus queridos, tem uma frase que as pessoas usam muito hoje em dia, até já virou hashtag nas redes sociais, hashtag Deus está no controle da minha vida, Deus no controle da minha vida, essa frase ela não é certa, essa frase não é uma frase legal, porque ela não é verdade, você pode estar olhando agora e dizendo, Tony, como assim? Eu já usei essa frase e talvez está até no seu perfil de rede social, Deus não está no controle da minha vida? Não, Ele não está no controle da sua vida, é isso mesmo, o Pai Eterno não está no controle da sua vida. Como assim, Tony? Se Ele estivesse no controle da sua vida, você seria uma marionete, você seria um fantoche e é totalmente o contrário, Ele te deu livre arbítrio, é um dos princípios de Deus, te dar liberdade, Ele sempre vai te dar liberdade, o inimigo sim, Ele quer te escravizar. Deus não, o nosso Deus é um cavaleiro, o Divino Pai Eterno é um cavaleiro, Ele entra no coração das pessoas que se abrem a Ele, é só se você quiser para Ele fazer a vontade dEle na sua vida. Então, Tony, Deus não está no controle da minha vida? Não, mas Ele está no comando, Ele é o comandante, o comandante, Ele emite as ordens, os direcionamentos, agora se você vai obedecer, já é uma escolha sua e é exatamente isso, Deus nos deixou as nossas escolhas, nos deixou para escolher, escolhermos tudo o que nós queremos. Muita gente pensa que as desgraças do mundo são culpa de Deus, mas não, Deus não controla as ações do homem, Ele deu a Ele o livre arbítrio e por causa desse livre arbítrio, as escolhas do homem não são controladas por Deus. E isso é belo, imagina você se você não tivesse o controle das suas decisões, mas a verdade é que todas as decisões quem tomou foi você. Tem muita gente que diz, Tony, pede para Deus abençoar a minha vida financeira. Eu peço para Deus abençoar a sua vida financeira, mas para organizá-la, quem tem que organizar é você, porque não foi Ele que passou aquele cartão em 12 vezes, não foi Ele que fez aquela dívida, a decisão foi sua. Deus não está no controle da sua vida, Ele está no comando de tudo e através da palavra dEle, através das missas, das homilias, das pregações e até mesmo deste momento aqui agora de reflexão, Ele te dá direcionamentos, Ele te dá caminhos, caminhos, Ele te dá iluminações e inspirações. Mas quem vai decidir se vai acatar, se vai seguir o que Deus quer, é você. A escolha é sempre sua, Ele não te força a nada. Então a partir de hoje, quando alguém te disser, Deus está no controle da minha vida, você vai dizer, não, não está. O Pai Eterno não está no controle da sua vida, Ele está no comando de tudo. Ele te dá direcionamentos, mas não escolhe por você. Então se a escolha é sua, escolha a Deus. Escolha os caminhos do Senhor. Escolha estar com Ele. Escolha fazer a vontade dEle. Só assim você vai ser feliz. Só escolhendo fazer a vontade de Deus, você pode ser feliz. Não tem outro jeito. Escolha os caminhos do Senhor. Escolha ficar na casa de Deus. E aí sim, você vai ser feliz, vai ser restaurado, vai ser curado e vai ser uma pessoa melhor. Cada dia mais nós nos tornamos uma pessoa melhor quando escolhemos os caminhos de Cristo. Fique com essa palavra linda no seu coração. E eu quero dizer que foi maravilhoso estar com vocês aqui nesses momentos de reflexão. Que Deus os abençoe poderosamente. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer, infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer, infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso estar com você.